Boa tarde Angola, boa tarde a toda a sociedade, meus camaradas, meus irmãos, ponham-se no meu lugar, imaginem que vocês são eu, todas as outras cidades que Isabel dos Santos fez comigo, vamos analisar friamente, vamos esquecer que foi financiada com dinheiros da Sonangolo, dinheiros públicos, vamos esquecer, vamos esquecer não, vamos pensar que é empreendedora, que deu muitos trabalhos, deu muitos serviços, que desenvolveu muitas empresas aqui em Angola, vamos ver tudo isso, vamos esquecer que está a ser perseguida, porque a família dos Santos está a ser perseguida, mas então quem meteu os 500 milhões na mão do Zeno para mandar para Londres foi o presidente João Lourenço, para ser perseguida, portanto, vamos esquecer tudo isso, sou o que ela fez comigo, meus irmãos, meus camaradas, vocês conhecem-me, vocês conhecem dos primeiros empresários desse país há mais de 35 anos, vocês conhecem a minha luta, vocês até sabem que eu não sou favorável a situações de desfavorecimento, a situações de má fé, há situações ilegais, se Isabel dos Santos tivesse razão, independente do que me fez, porque eu sou uma pessoa com uma capacidade de perdão tão grande, provavelmente eu apagaria, eu sou aberto, sou claro, eu sou frontal, eu aqui e disse que estava muito zangado com o ex-presidente da república, o presidente emérito, e que jamais o perdoaria, pelo que fez comigo, tanto fiz por ele, pela imagem, quem não viu, quem não viu, meus senhores, os camaradas, os irmãos da UNITA, quem não viu, o que eu fiz pelo presidente Eduardo dos Santos, pela imagem, promoção mundial, espetáculos, etc, etc, etc. Bom, não vamos falar do presidente Eduardo dos Santos, que eu já o perdoei, pela paz que nos deu, eu perdoei. Agora, Isabel dos Santos, quem não sabia, eu já contei, já contei o que é que ela fez, é que foi para a embaixada americana para proibir o visto, rasgou providências católicas do tribunal, tudo isso é verdade, as pessoas estão aí, eu citei nomes, eu não tenho porquê estar contra Isabel dos Santos, provavelmente se ela não tivesse feito nada contra mim esses anos todos, provavelmente eu pediria o perdão, pediria para a justiça angolana perdoá-la, perdoá-la entre aspas, quer dizer, o Estado receber parte da sociedade, ela ficava lá com 10%, fica com 10% nas sociedades, já é muito bom, uma vez que o dinheiro todo foi da Sonangó, agora, minhas senhoras, Isabel dos Santos, presidente da república, estávamos vendidos, íamos ter muitos empregos, empregos vendidos, essa senhora é uma doida, o que ela fez comigo, ela tem coragem de fazer sei lá o que, é, vamos deixar de brincadeiras, ah, que seja empresária, que seja produtora, tudo muito bem, até que seja ministra do comércio, até pode ser, presidente da república, uma pessoa com a maldade que ela tem, o que ela fez comigo, é o Henrique Miguel, empresário angolano, amigo do seu pai, que trazia os artistas para o pai, que fazia tudo, meus senhores pensem, reflitam, recuem no passado, 10, 15, 20 anos atrás, se eu não morri, por sorte, esta mulher que agora, quer-se candidatar para a presidente, e nós vamos apoiar, esta víbora, em pensar nisso, foi estremecido um bocado, mudou logo de nacionalidade, agora quer-se candidatar, a pessoa, se não é uma pessoa séria, vamos deixar de brincadeiras, vamos deixar de brincadeiras, brincadeiras, se não vão me zangar a sério, vão me zangar a sério, eu não sou uma pessoa odiosa, eu não guardo rancor, mas o que esta mulher fez comigo, merecia o troco, eu não venho com essas brincadeiras, de candidatar-se a presidente, eu é que não vou deixar, só se passar por cima do meu cadáver, nem cadinga, essa louca, essa princesa russa, se candidatar a presidente da república, vai se candidatar lá na Rússia, olha, agora lá houve a mudança, o Putin já não pode se candidatar, é lá que vai para lá, que fica lá a primeira ministra, ou vai para o Zair, para o Congo, onde está, vai, com a primeira dama, o congolês democrático, o sindica, que se candidatar, porque é Angola, já não chega o dinheiro que roubaram, já não chega a maltratação que essa mulher me fez, deixem comigo, presidente Jalolense, vocês não se preocupem, eu trato dela, eu trato dela, vocês conhecem a minha coragem, vocês sabem como é que eu sou, não precisa falar, deixa a Isabel dos Santos comigo, é meu assunto. Bom, esse senhor já disse o nome, já disse que é o general Dino, Olha, eu tenho muitas dúvidas, que se foi o general Dino que trouxe essa carta, que essa carta vai aparecer, só se o ex-presidente publicar a cópia, porque acredito que se ele entregar a carta, ao ser entregue, ele já não vai sair, já não vai sair da PGR. Ele também está à procura dele, ele ainda está aí buscar cartas, para arranjar mais problemas, o general Dino deve ser um brincalhão, no mínimo, mas no mínimo, quer dizer, mas também está na Sarna, está a trazer carta, quer dizer, agora é uma luta de hienas e crocodilos e e leio-oas, quer dizer, é a luta de um sabe-se quem puder. Ele também está a trazer carta a queimar o Manoel Vicente, que é sócio dele, na maioria dos negócios, para mim, não há carta, não há nada, deviam os dois para a cadeia, Manoel Vicente e general Dino. Eu não sei o que o presidente Jelot está à espera, que é para mandar retirar essas imunidades, cadeia com os dois. Como? Se o ex-presidente está a escrever carta, vamos ler a carta, e se tudo o que está a dizer é verdade, cadeia com os dois, com o que está a ser citado na carta e com o que trouxe a carta. E outra coisa que fique bem claro, eu não sou contra o presidente emérito José Eduardo Santos, até porque é o presidente emérito do partido. Eu não sou contra, nem estou contra ele. Estava muito zangado. Portanto, já o perdoei, mas não vou esquecer o mal que ele fez comigo. Pelo que fiz, e eu sou claro, falo. Eu não tenho problema, mas falo assim com a Tizé, porque acho com a Tizé, eu acho. Pronto, na nossa relação, que é minha amiga, embora a diferença das idades. Pelo menos nos damos bem. Agora, minha irmã ou minha camarada, Tizé, Isabel dos Santos, a Tizé sabe o mal que ela me fez. Sabe! Porque eu contei toda a história, aparentemente ser pública, eu tive debates pessoais, troca de mensagens com a Tizé, com a amiga Tizé, por causa da engenha Isabel dos Santos. O mal que me fez. Fez-me muito mal. Jamais eu posso. Aliás, eu prefiro a morte do que Isabel dos Santos ser presidente de Angola. Aí é que eu me suicido. E Lúcio Xé, poste a carta aqui no grupo. Nós somos um grupo democrático. Poste a carta aqui. Vamos lê-la e vamos dar razão a quem tem. Poste a carta. Eu desafio a postar a carta do presidente emérito Eduardo Santos, que eu devo muita estima e consideração. poste. Poste a carta e nós aqui vamos julgar. Vamos dar razão a quem tem. Condenamos o presidente Eduardo Santos pelas coisas más que fez, mas também eu, eu pessoalmente aplaudo pelas coisas bem que fez. Eu não tenho desse tipo de problemas. Poste a carta aqui. Poste. 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 Obrigado.